Vamos ao nosso quadro, Olho no Olho, o jornalista Roseval Ferreira fala hoje sobre o bom exemplo das Olimpíadas dos Advogados, uma iniciativa muito bacana da OAB Goiás, olha aí. Pelo menos para os advogados, principalmente os advogados goianos, o céu chega mais cedo. Aqui tem um lugar, para quem não sabe, que é o céu da OAB. É um clube para os advogados, familiares e amigos dos advogados, pois é no céu que está acontecendo a primeira Olimpíada dos Advogados do Brasil aqui em Goiânia. Tem federação de todos os lugares do país, uma festa bonita, onde se disputa, acho que 19, 17, 18 modalidades muito interessantes. Futebol, um monte de coisa. Isso é tão importante para a economia local que devia-se fazer isso em todos os lugares que pudesse ter gente para organizar. Por exemplo, o Conselho Regional de Medicina, de Engenharia, Veterinária. Fazer com a gente aqui também, por que não entre os jornalistas e o pessoal que trabalha em televisão? Porque isso faz o seguinte, as pessoas vêm para cá, elas vão para os hotéis, elas vão para os bares, elas vão para os clubes noturnos, elas vão nos shopping centers, agita-se a economia como ninguém. Além de ser uma festa bonita que mostra o valor do esporte. E não tem nada como esporte para unir as pessoas. Portanto, eis aqui o nosso elogio a quem organizou isso, principalmente ao Jacó, que é o responsável pelo CELDA-OAB, porque isso é bom para Goiás e bom para os advogados. Quem vai ganhar, se é o Estado de Goiás? Eu espero que sim. Vamos esperar e ver para crer. Obrigado.